E aí galera que acompanha o canal, tudo bem? Galera, hoje eu estou aqui fazendo uma atualização aqui das minhas árvores, galera. E hoje eu vou estar fornecendo ovo cozido, cenoura e couve para eles. E vou deixar aqui registrado, rojinho para vocês aí, beleza? Espero que gostem do vídeo. Se gostar, deixe o like, comentários. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, beleza? Então galera, aqui está todas as minhas árvores. Tem dois casais e o Blue. E ainda não tem casal, ele está sopeiro. E aqui meu outro casal cintilante, que está com filhote, prestes a sair do ninho. Inclusive eu tirei até a tampa, que no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí, beleza? Então é isso aí pessoal. Aqui ó, eu separei a cenoura, o ovo, a couve e a semente. Isso aqui é um tipo de semente que eu coloco, é uma mistura. Então é isso aí meu povo. Eu vou estar colocando a canela para eles comerem. E vocês que gostam aí do meu canal, peço para vocês deixarem o like, beleza? Para fortalecer o canal. Esse casal aqui ó, está com os filhotinhos, os três filhotinhos. Prestes a sair do ninho. Saiu umas cores bem diferentes aí galera. Eu vou parar um minutinho, que eu vou colocar a comida deles e eu já volto aí, certo? Coloquei galera a comida deles aqui ó. Apesar que eles não estão muito com fome. Já comeram, já comeram hoje de manhã. E aí... E aí não está com muita vontade não. A perninha desceu para comer aqui a cenoura. O Léo aqui ó, o azul celeste também já desceu. O outro verdinho. E o Bluey por enquanto está aqui em cima. E a canela está ali ó. Esbaldando na cor. Eles gostam muito de cor. Adoro. E aqui está a Elza. Que ela prefere ficar no puleiro sozinha. E o Theo aqui ó. Só comendo. Para depois passar para ela. Estou fogada né Elza? Você? É isso aí. Olha lá, está vendo? Ele comeu. Agora vai passar para ela. Como são verdes, olha só. É a natureza né. Vai ficar gorda hein Elza. Então é isso galera. Forneci aqui ó. Coloquei a couve. Tudo certinho aqui a cenoura. Aí eles vão comer à vontade. E é bom porque eles estão com filhote galera. Aí eles alimentam bem os filhotes ó. Uma coisa que eu não falei para vocês galera. É de uma farinhada que eu forneço também. Eu vou pegar. Ela está lá no canto ó. Vou pegar aqui para vocês verem. É uma farinhada. Quando eles estão com filhote. Eu compro. Olha para vocês verem. É uma farinhada. Vou pegar a carta para vocês verem. Opa. É essa aqui ó. É da Alco. Farinhada para pescita cílios. Muito boa galera. A pena é que vem pouca né. 200 e... Não, 200 gramas. Vamos ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem. Como ela é. Vem no saquinho assim ó. Bacana. E eles adoram. E eu dou... Eu forneço essa farinhada quando eles estão com filhote. Que é bom aí para... Para o crescimento dos filhotes. E compro também... É da Notrópica. Seleção natural, sementes e estrusados. Muito boa também galera. Pena que é cara. Não compro direto porque é muito cara mesmo. Não compro direto não. De vez em quando que eu compro. Então é isso aí pessoal. Eu vou... Eu vou pegar o ninho. Colocar aqui embaixo. Para vocês verem os filhotinhos. Que na verdade vai ser... Vai ser falado no próximo vídeo. Vai ser um vídeo só dos filhotes. Olha para vocês verem. Que esse filhotinho... Olha. Olha os filhotinhos. Que coisa mais linda. Olha. Muito lindo né. Então é isso aí galera. Quem gostar do vídeo... Preste para deixar o joinha. Beleza. Olha só. Que filhotes. Top. Muito lindo mesmo. Próximo vídeo. Eu vou estar falando sobre eles aqui. Motação. Tal. Beleza. Então é isso aí pessoal. Falou. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Espero que gostem do vídeo. Tamo junto. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.